Hoje nós vamos aprender a criar uma imagem de recuperação do sistema do Windows 10. Vamos entrar nessa tela aqui de opções avançadas de inicialização e vamos aprender hoje a fazer essa função aqui, recuperação de imagem do sistema. Diz aqui embaixo dessa opção, recuperar o Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico. Então nós temos que criar essa imagem para a gente poder fazer essa função. Assim como a restauração do sistema, para você restaurar o sistema, essa função acima dela, você tem que usar um ponto de restauração gravado no computador para você poder restaurar o seu Windows. Se você não tiver um ponto de restauração, você não vai poder fazer restauração do sistema, porque você não tem um ponto criado. Mesma coisa essa recuperação da imagem do sistema. Se você não tem essa função criada, você não vai poder recuperar essa imagem. Por isso que já já a gente vai passar para vocês como cria essa imagem dentro do seu PC. Nós estamos aqui dentro do Windows 11, mas é quase a mesma forma de você fazer dentro do Windows 10. Essa função, pessoal, é muito útil se o sistema operacional não esteja iniciando por algum motivo. Vale a pena lembrar para vocês também que essa imagem no sistema não substitui o backup do seu computador. Antes de fazer esse procedimento da imagem no sistema, é importante que vocês façam o backup de todos os seus arquivos do seu PC. Vamos lá. Recuperação de imagem do sistema corrige determinados problemas, como arquivos no seu sistema ausente ou danificado. Aqueles arquivos que podem impedir que seu Windows seja iniciado corretamente. Então, pessoal, a recuperação do sistema restaura os arquivos do seu sistema do PC para um ponto anterior no tempo, sem afetar nenhum arquivo seu. Como e-mail, como seus documentos, sua foto, seus vídeos e etc. Nada, nada é afetado. Então, nós estamos aqui dentro do Windows 11, nós vamos passar para você como criar essa imagem de recuperação. Dentro do Windows 10, se você tiver, é quase a mesma coisa de você fazer essa criação também. Então, vamos embora para o passo a passo, pessoal. Vamos embora. Nós estamos aqui dentro do Windows 11, mas vocês podem estar vindo aí pelo Windows 10. É só vocês clicar no pesquisar, essa lupazinha é embaixo. Em seguida, vocês clicam aqui na caixinha de pesquisar, vocês vão digitar recuperação. Digitando recuperação, vocês vão dar um clique nesse aplicativo aqui. Direcionou a gente para a página de recuperação. Aqui nas ferramentas de recuperação avançada, ela manda três opções. Configurar a restauração do sistema, essa aqui é para você configurar uma restauração do sistema. E a outra, abrir uma restauração do sistema. Essa aqui, você configura uma restauração para que você possa depois abrir essa restauração para usar. Isso aqui, nós já passamos no vídeo sobre isso aqui. E hoje, nós vamos criar uma unidade de recuperação. Cria uma unidade de recuperação para solucionar problemas quando o computador não puder ser iniciado. Pessoal, é muito importante que vocês leiam tudo o que for passado em tela, para que vocês possam fazer e entender também. Não é só vocês saírem clicando, clicando, entendeu? Esse passo a passo também que vocês vão, de repente, fazer e não vão aprender. Vocês têm que ler para vocês saberem o que vocês estão fazendo, que o pulo do gato está aí. Uma opção depende da outra. Aí, vocês vão criar um vínculo aí nessa recuperação que vocês depois, lá na tela de opções avançadas de utilização, vocês matam todas as charadas em todas as opções. Uma puxa a outra, tá? Então, vamos embora aqui. Criar. Clicar em criar uma unidade de recuperação. Uma vez clicando, vocês clicam em sim para o Windows permitir, tá? Unidade de recuperação. Diz aqui, criar uma unidade de recuperação. Mesmo se não for possível iniciar o computador, você poderá usar uma unidade de recuperação para restaurá-lo ou solucionar problema. Se fizer backup dos arquivos do sistema nessa unidade, você também poderá usá-la para reinstalar o seu Windows. Essa opção aqui tem que estar marcada, ela já vem pré-selecionada. Faça backup dos arquivos do sistema na unidade de recuperação, tá? Vamos clicar aqui em avançar. Uma vez a gente clicando aqui nessa opção aqui, ela vai direcionar, entendeu? Uma opção para a gente aqui, onde a gente quer criar essa imagem de recuperação. Nós podemos aqui, vamos dar um clique aqui, tá? Vamos dar um clique aqui no explorador de arquivos e vamos vir aqui nesse computador. Você pode estar usando ela dentro do teu disco ser particionado, você pode estar usando ela dentro do seu HD externo, você pode estar jogando ela para dentro do seu pendrive, você pode estar jogando ela para dentro também de uma mídia, tá? Vamos clicar aqui em cancelar aqui e vamos aguardar aqui, que ela vai mandar para a gente aqui a opção, o local onde a gente vai criar essa unidade, tá? Essa unidade de imagem do sistema. Aproveitando, pessoal, vocês aí se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino, esse sino aí é muito importante, dá um toque nele, coloque como todas as notificações. É assim que o nosso canal postar um vídeo no YouTube, vocês receberão de primeira mão aí os nossos vídeos. Ajude o nosso canal aí, soltando um like nos nossos vídeos, se você estiver gostando. Pergunta, dúvida na parte de baixo do comentário. Siga nossos vídeos aí, nossas playlists. A nossa comunidade também tem muita coisa importante aí, dá aquela moral para a gente. Tudo que você clicar no nosso vídeo aí, no likezinho, e deixar no comentário, você assim vai estar fortalecendo aí o nosso canal, tá? Nosso canal trazendo dicas para vocês diárias sobre tecnologia. Ok, pessoal? E está seguindo aí. Isso aí depende muito do computador ou notebook, tá? Aguardando, aguarde, você tem que aguardar. Então, ela fez uma varredura dentro do sistema e aqui, ó, ela já selecionou a minha unidade, tá? Do meu pendrive, tá? Que é a minha letra E. Vamos dar uma conferida aqui, clicando em explorador de arquivo. Vocês podem ver aqui, ó, que esse aqui é o meu pendrive, com meus arquivozinhos, ela vai excluir tudo de dentro do pendrive, tá? Pode deixar ele zerado ou com o arquivo, tanto faz que automaticamente o aplicativo, ele já zera tudo. Tá aqui, a unidade deve conter ao menos 16 GB, tá? Menos de 16 não consegue fazer. 16 ou mais. Informa aqui, tudo na unidade será excluído, tudo será apagado, tá? Ele vai criar essa imagem dentro do pendrive. E logo em seguida, pessoal, uma vez selecionado o seu pendrive, você clica aqui em avançar. Ó, criar unidade de recuperação. Ele informa de novo, tudo na unidade será excluído. Se você tem arquivos pessoais nessa unidade, faça o backup dos arquivos, que depois que você clicar aqui em criar, você não vai enxergar mais esses arquivos teus, tá? Então, uma vez ciente, clica aqui em criar, que ele vai criar essa unidade de recuperação. Ela vai fazer o enchimento aqui até o final, tá? Isso aqui demora muito. Vocês podem dar uma saída, tomar um café. Pode fazer o que vocês quiserem. Para largar de mão, pode sair e quando você voltar, esse pendrive aí já vai estar pronto com a sua unidade da imagem do sistema, tá? Pode estar limpando a unidade nesse momento. Está formatando o pendrive. Está aqui. Está tudo uma sequência que o aplicativo faz. Depois, ele vai criar essa imagem do sistema. Para quando tiver algum problema aí no seu PC ou notebook, você vai recuperar através dessa imagem, tá? Você vai voltar no dia em que você criou essa imagem de recuperação. Assim, você não vai sofrer mais aí com o reparo do Windows, né? Você ainda vai ter uma opção para você reparar. E toda vez que você comprar um notebook novo, mandar formatar, você sempre tem que criar essa imagem no sistema. Que é uma segurança para o nosso dia a dia, né? Porque sempre aqui na loja, eu estou sempre fazendo uma imagem no sistema nova para que eu possa recuperar meu sistema. Ela está copiando o utilitário agora, ele vai seguir na sequência. E já já ele vai começar a copiar aqui os arquivos aqui dentro. Tudo no passo a passo. Tá? Vai seguindo as informações. Aí já começou já, um verdezinho. Isso aí vai encher aqui até o final. Vai vindo aqui, vai até o finalzinho. Aí depois vai ter essa imagem do sistema criado no pendrive. Vamos aguardar aí. Até o momento, já alcançou 1 hora e 15 minutos. Isso vai depender muito da velocidade do seu computador, tá? Tem casos que vai demorar muito mais. Pela proporção aqui, já chegamos mais ou menos, acho que uns 70%, né? Pela barrinha, que a barrinha corresponde a 100%, acho que já alcançamos 70%. E a gente vai voltar em seguida aí para a gente finalizar. Finalizar aí esse pendrive com a imagem do sistema do Windows 10 e mostrar para vocês aí aonde que vocês vão usar ele, em que momento que vocês vão usar ele dentro aí da tela de opções avançadas de inicialização do sistema. Então a nossa imagem do sistema do Windows 10 foi concluída com sucesso, tá? A nossa letra E aqui. A hora que eu precisar agora, eu tenho ele no pendrive, essa imagem no meu sistema. Assim vocês guardam o pendrive. Para uma possível falha do Windows, vocês terem essa imagem para recuperar a uma data anterior. Vocês acessam com esse pendrive a tela de opções avançadas de inicialização do sistema, pelo boot ou pelo login. Tem muitos vídeos no canal, como é que chega nessa tela aí, tá? Aí vocês selecionam essa opção aqui. Recuperação da imagem do sistema. Que ele vai recuperar o Windows usando o arquivo de imagem do sistema específico, que é esse pendrive. Com o pendrive espetado, automaticamente, quando você clica aqui em avançar, o sistema vai reconhecer o seu pendrive com uma imagem dentro. E só você clicar em concluir que ele vai fazer todo o processo sozinho. Vai fazer toda a leitura dessa imagem do seu pendrive. E você vai voltar com o Windows para uma data anterior no qual essa imagem que está gravada aí no seu pendrive. Se gostou do nosso canal, solta o like. Dúvida, pergunta na parte dos comentários. Amanhã a gente volta com outra dica de tecnologia, pessoal. Tchau.